E aí galera, beleza? Vídeozinho rápido aí Explicando aqui sobre o ninho que eu uso Tem um pessoal aí que tá com dúvida Pra saber qual é, tamanho e tal Eu não sei pra que ave é Eu sei que ele é todo de corda Suporto aqui de metal Pra pegar na gaiola Ele tem 7,5cm A boca 7,5cm E de altura ele tem 6cm Pra conservar, uma dica aí Pra quem usa desse ninho Eu uso cola branca Aquela cola branca de escola Eu boto um bocado Vem com um pincelzinho Espalho tanto por fora como por dentro Fica meio que impermeabilizado Lavei com detergente Com cloro E volto a usar novamente por várias vezes Esse aqui já foi uns Acho que tem uns 2 anos Esse ninho aqui e tá do mesmo jeito Em relação ao tamanho dele Eu optei por ele Porque O ninho antes eu tava achando Pequeno demais Acho que ele tinha 5,5cm 5,5cm 6cm Já dá uma diferença Esse 1cm 1,5cm maior A boca Porque os filhotos não ficam Um por cima do outro Fica mais à vontade os ninhos E aqui é um ninho Claro Já usado A última postura da fêmea lá Com aqueles dois ancestrais E um diluído E não é problema Por ser um pouquinho maior Porque ela usa bastante material Chega a ser quase dois dedos De material que ela bota Pra fazer Só o cantinho dela ficar Pra a choca acontecer facilmente Outra dicasinha aí Eu uso o que hoje Eu uso A junta Ou estopa Desfiada No tamanho de Três dedos Mais ou menos O desfio Uso Sisal Esse sisal aqui É aquele que o caba usa Pra colocar Gesso No teto Só que eu pego ele Eu passo Umas duas Três vezes Água com detergente Pra deixar bem limpinho E só arrancando os pedaços Para estar puxando Uso também Um algodão Que encontra Mercadinho Farmácia Que é uns discos Tem que ter Esse algodão Só que eu coloco Um pegador de roupa Na gaiola aqui E ela sai puxando Um disco desse Dá pra fazer Dá pra ela rodar O ninho E sobra Diferente antes Quando eu colocava O chumaço Aquela bola de algodão E ela quando puxava Puxava muito Acabava que Gastava muito Algodão E não dava certo E aqui ela sai Puxando devagarzinho Não vou conseguir Porque eu estou Só com a mão E ela consegue puxar Só a quantidade certa Pra estar Espalhando no ninho Em algum canto Tem, mas tem Beleza galera Cola tenais Branca Descola Passo Junta Sisal Discozinho De algodão 7,5 Por 6 E vamos embora Reproduzir Valeu, valeu E vamos lá E vamos lá E vamos lá Obrigado.